Música Acabou de ceninha, caiu no sup, né mano? Vambora Oh, quero farmar meu item aqui, vem cá doidão Ah, que que é isso aí? Que responsabilidade Música Ué, quer ficar tomando tiro aí? Rapaz, ó, porque que eu bati nos caras Ó, galera, poção refil e pink, mano Caralho, eu tô muito gostoso, viu? Ai, vou tomar muito dano, trollei Beleza, devolvi legal Tá suave Ah, olha eu jogando, família, NA Space Bati no minion pra tentar pegar nível 2, mas faltou Um maguinho, mano Eu vou morrer porque Lúcio é roubado, né mano? Pô, mano, só morri porque Lúcio é roubado O DPS dele... Não, não é porque Lúcio é roubado É porque o DPS dele é maior que o meu, né? Kenzie, posso falar uma parada? Não, não tá podendo falar não, ô Kito Não tá podendo falar, mano Hoje não, né? Tô brincando, mano Fala, oi Que que é isso aí? Fala, moço É bobo Mas se for pra tchum, dá pra dar, né? Calma, Bardão Ô, ô, ô Ah, errou a linguada, mano É só você dar uma linguada nele Ó o outro me focando, mano Esse Lúcio não é esperto, mano Valeu Nego Ó que 313, mano Valeu pelo sub aí também, meu lindo Valeu pelo apoio aí, galera Vai achando que a Senna é ponta a ponta, viu, rapaz? Toma É só estar ali de longe aqui, ó Dá pra divear, mano Cadê a Lissandra vindo, ó Ó, é free dive, mano É só o cara vindo Pode ir, Lissandra Pode ir, pode ir, pode ir, Lissandra Vai, vai, vai Ah, trolei, galera Pô, my bad Pedi my bad pros caras aqui Mano, eu tenho um flash Então eu acho que nós pode ser folgado, velho Beleza, brother Come eles, Zé É isso, fião Seguimos, mano Nada como um dia após o outro, mano Nunca se esqueça disso E aí, galera Cês viu que nós tá jogando contra quatro jogadores e nós tá tranquilo, mano Cês tão vendo que eu tô tranquilo, velho Eu aparento estar tranquilo O Kenzy tá maluco hoje? Pê, cê não viu nada ainda, mano Deixa eu reforçar essa pra você de novo aí Ahn, tanca, 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 tanca pra mim Nossa Nossa, cês viu ponta a ponta, mano Já viu o lecinho de caneco Já tá aqui a vilão Ahn, ahn, que que é isso, brother Aí é foda, família Maralho, mano Ó, vacilar vai tomar, mano Se vacilar vai tomar, velho Avisei Hum Quase, hein É, literalmente Eu e o TK vai ter que ser carry essa partida, hein, mano Porque ó o Jaycezão lá Como é que vai ser, ó O cara já tá 0 barra 5, mano Mas Jaycez é aquele clássico boneco Que se tiver bem farmado O cara consegue ser útil, né, mano E essa aqui agora vai ser a luta mais importante do jogo Eu só não posso tomar da Ary Nem do Lucian Nem a ult do lecinho Nem a ult do bard E nem o Vladimir, tá ligado Bora, família Dominar a visão, mano Sem medo de ser feliz, brother Não tá com medo de ser feliz, velho Mata ele, galera Ó o pick-off aí, mano Tô dando um pick-off com vocês, mano De mão beijada Aí, ó Mata ele e vamos, Baron De quem que eu tô tomando, hein, galera Nesse exato momento Comentei de quem que eu não podia tomar, galera Olha eu tomando, galera Tudo que eu falei que eu não podia Por causa do tempo Ixi Joguei mal, velho Foi mal, joguei mal Mas tá de boa O Vlad tá ali de ladinho, mano O foda é o Vlad de ladinho, velho Coitado do TK, mano Ninguém ajuda ele, velho Salve Beleza, família Vamos Baron Será que é Baron? Pô, mano O foda é que a gente não vai fazer nada Isso aqui, né, mano Nice, velho Joguei em paz aqui Beleza Gostei do que eu fiz Mano, é nosso isso aqui, velho Não tem como ser deles A não ser que o Lessin Hobby Tá ligado? Volta, volta Volta e pega o Drake, família Tá fácil, ó, mano Que isso, galera Nós vai ganhar a partida Bota fé, mano Sem querer ficar, né, mano Longe de mim Essas coisas aí Mas só de tirar esse dragão Que era a alma deles, mano Nós ganhamos 5 minutos Que nós precisávamos, mano Bora, bora, bora Para não, para não Mano, tô falando Nossa, o CG é chato Tá ligado, velho A gente é muito bom Junto, o time, velho Caramba, galera O que vocês acham, mano Isso aqui é bom ou ruim? Lembrando que é um Bardo Lembrando que é um Vlad Lembrando que é um Lessin Ué Nossa, caiu no meu stun De boca no bigode Meu Deus Caramba, galera Falei para vocês, hein, mano Nós precisávamos só tirar o dragão da alma dos caras Pegar um Baron Agora nós da B de novo Pega o outro dragão deles Tira a alma E é isso, mano Você já deixou o like E deixou aquele comentário Nem que seja rosinha, meu docinho Quem é que eles falam a ordem de build? Mano, esse jogo eu fiz Glaive Bota Eclipse Canhão E esse lembrete que eu acabei de comprar, mano Ah, ok Tirei uma ord boa Se tirou a ult da área Já está valendo, mano Beleza Gosto muito de você Fico assistindo ao live Enquanto eu trabalho Dá um gás a mais De tantas mensagens positivas Na real, velho Acho que eu vou comprar essa minha fala Vou comprar ela É isso mesmo Não, não, não Entra na frente Entra na frente Entra na frente Me come Não Não Ah Que isso, mano Um R, mano Um R, família Pô, morri num R do Vlad, mano Não sei se os meninos ganham Mas, ô, eles podiam ter entrado Na minha frente ali Não podiam não Será, galera? Tão cada um daninho Pá Aí o TK me comia Saca? Mano, matou Matou o Vlad Que é o boss dos caras, velho Tudo nosso nessa Toma esse dano em área Toma essa cura Beleza Ó, o TK está querendo dar linguada Mano, acho que eu vou acompanhar ele, velho O TK é dos nossos aqui O cara é brabo, ó Ah, acabou Que isso, galera Ganhamos a partida, hein, mano Desacreditado por alguns E ganhamos, mano TK jogou o fino da bola, mano Que cara bom Ó o dano 24 mil aqui TK dá 22 Beleza TK 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 Tchau, tchau.